Fala abençoados, abençoados, vocês estão bonzinhos? Sou Givaldo Delfini e esse aqui é o seu canal de Olho no Gado. Olha só pessoal, estou com uma propriedade aqui top, é um sítio 20 alqueiro, 99.44 hectares, localizado aqui na vicinal da 10, município de Brasil Novo, vindo aqui dessa direção, a 30 quilômetros da BR Transamazônica, daqui para Altamira pessoal, são 60 quilômetros, para Brasil Novo, que é a sede deste município, são 45 quilômetros. Bem trafegável, eu estou nesse carro aqui no Gol, eu estou no inverno, inclusive está até chuviscando agora, e eu vim tranquilamente aqui no Gol hoje pela manhã com chuva, e estou aqui tentando fazer essa filmação para vocês aqui, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui a pastagem, aqui são 13 alqueiros de pasto, o proprietário me informa que dá um pouquinho mais, quase 7 alqueiros de mata, e ainda tem muita madeira, né, a capu e jarana, para você fazer cerca. Então 13 alqueiros aqui de pasto, aproximadamente cercado, 4 divisões, e tem 5 barreiros, que é onde o gado faz, né, a bebida de água, onde ele bebe a água. É interessante que aqui já tem um posto de saúde e uma escola, então você tem seu filho, sua filha, 50 metros aqui da casa você já vai, já tem a escola, né, e quem estuda o ensino médio passa carro também para levar para uma escola aqui próxima, para que possa continuar os estudos aí. Então ensino fundamental, aqui pessoal, olha só, a escola está bem pertinho, está funcionando, né, então aqui é a propriedade, o proprietário está vendendo porque ele está interessado em sair para uma outra propriedade, ficar mais perto dos filhos, e é isso aí pessoal, vamos filmar já já o pasto, vamos filmar depois essas duas casas que tem aqui, a gente vai, é uma casinha simples, humildezinha, mas bem aconchegante, bem legal, tá bom? Nós vamos filmar para vocês aí, continua conosco. Pessoal, olha só, tem uma estrada aqui, olha só, beirando a propriedade, tá bom? Tem uma estrada aqui, aqui tem outra que vem de Brasil, eu falei, e para cá, está o posto ali, né, de saúde e a escola. E aqui, olha só pessoal, bem na esquina da terra, digamos assim, no canto, tem um barracão aqui, ele pode ser muito bem melhorado, aqui dá um ponto de comércio interessante, viu? Quem quiser vir para a propriedade pensando em montar aqui um comércio, dá muito bom. Essa propriedade aqui, que eu estou filmando hoje para vocês, ela, além de fácil acesso, você pode montar um comércio, você pode também arar essa terra todinha para poder plantar soja, então tem tripla aptidão aqui, comércio, soja, milho, né, e pasto para você, porque a terra, ela é mecanizável em 100%. Olha aí pessoal, essa parte aqui, ele está, pois fogo, né? É, está muito bem formado com mombaço, aqui é mais ou menos a metade, pessoal, 13 alqueiro, é, mombaço e braquiara. Olha, então está aí, eu, está praticamente quase da mesma altura minha. No jeito de colocar o gado aqui, pessoal, olha só, nessa direção a propriedade de fundo, de pasto tem 1.300 metros e de largura tem 500 metros. Essa propriedade, ela é 500 metros de frente por 2.000 de fundo. Então está aí, a terra é uma terra mista, pessoal, muito boa para capim, tá? Eu vou filmar, as cercas aqui, são todas cercas novas, tá bom? O proprietário, ele substituiu o cerco que tinha antiga, então está uma cerca nova. Está tudo muito bem organizado por aqui, 4 repartições. Cada repartição tem, é, um barreiro. Esses barreiros, pessoal, não secam, de inverno a verão, tá bom? Os barreiros é assim, olha aí. Lá, está no inverno, né, fica muito mais baudeado, mas é isso, olha lá. Tem 4 mangas, cada uma com barreiro e tem uma manga dessas que está com 2 barreiros. Então está aqui, né, a cerca, pessoal, a cerca, ela é uma cerca nova, né, feita recentemente. Aqui tem uns arames que ele colocou aqui para tirar depois, né? Mas, aí, olha só. Pessoal, aqui está o curral. É um curral que você tem facilidade para chegar aqui no embarcador, tá? É um curral aproximadamente 16 por 18 metros, com duas repartições e o tronco, mas tem como você crescer. Já está ali, já há um espaço para você colocar a ripida, crescer mais um pouquinho o curral. Então, é madeira muito boa, a gente está vendo aqui que está tudo indo em perfeito estado. Uma repartição aqui, o tronco, né, com um localzinho para você trabalhar aqui. Mais uma repartição aqui e o que muita gente chama de ovo, né? É um local menor, dificuldade para poder vir para o tronco. O caminhão tem facilidade para chegar ali e encostar de inverno a verão sem problemas aqui. Aqui no lateral você pode, ali, já tem os morõezinhos ali, só colocar as réguas e tem como você fechar. Uma remanga ali, tá bom? Feita aqui é morões de acapu e itaúba. Aguenta muito, pessoal, aguenta muito, viu? Essa manga aqui estava alugada, né, estava com mais de cengada aqui. Mas essa é a que está mais, assim, digamos, que em juquirada. Não é que esteja tanto, mas você tem que fazer um trabalho aqui de retirada dessa parte da juquira. Lá em cima, lá está roçadinho, está muito bacaninha. Tem essa outra aqui que eu filmei ainda agora para vocês. Então, tem 500 metros assim por 1.300 metros. Bem quadradinho, bonitinho, bem organizado aqui, pessoal. Aqui ainda é mais um pouco, pessoal, da frente do sítio, né, de onde eu falei. 500 metros, tá bom? Na vicinal da 10, Brasil Novo. Olha aí um pouquinho mais da cerca, pessoal. Aqui são cinco fios de arame, liso. A cerca é a cerca nova, então você não vai ter problema com nesse sentido, não. Vai chegar aqui, colocar o gado, já tem a cerca. Tem um lugar lá, na divisa, que só são quatro fios, mas aqui cinco fios de arame. Essa manga, ele já passou, fez um roço agora esses dias. Braqueara, está aí. Aqui é a profundidade. Lá vai até na mata, tá bom? A mata é dele, tem bastante madeira lá. Para você que ainda precisa querer fazer mais repartições aqui, dividir cada manga aqui, pessoal, é mais ou menos uns três alqueiras e um pouquinho. Mais ou menos essa média. Tem um que vai mais e outro menos também. Então, já chega aqui, colocando o gado nessa braqueara bonita. Lá atrás tem uma formação em bombaça. Tem alguns lugares aqui que é misto, né? Lá onde eu falei, a escola e o posto de saúde. Essa terra, ela, praticamente, eu posso dizer que ela é uma propriedade quase plana aqui, né? Tem essa, essa mangacotor cai um pouquinho aqui, mas entra trator nela toda. É muito tranquilo para você trabalhar com trator aqui. Não tem engarapé, pessoal. Mas tem os barreiros que não secam, de inverno a verão. Terra, contido definitivo, escritura pública, CCI, RK e gel, pessoal. Toda documentada. Para conseguir empréstimo aqui no banco, você consegue, em média, aí uns 350 mil reais a 400 aqui de financiamento pela terra, tá bom? Então, pessoal, olha só. Tem algumas mangas que está com moita, assim, né? Está enjuquirada, né? Digamos assim. Tem essas moitas aqui, olha só. Precisa fazer uma limpeza. Tem umas ali que eu estou vendo que tem um pouquinho mais, né? Logo ali tem um barreiro, pessoal. Olha só como é que está de pé de coco aqui. Produz bem, açaí. Tem uns 200 pés de cacau que produz também bem, pessoal. Tira açaí aqui também. Tem várias fruteiras, vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas aqui eu mostrando um pouquinho da manga, dessa parte enjuquirada, tá bom? Não tem vontade de andar o pasto todo porque onde está enjuquirado está de igual modo aqui, tá bom? E onde está limpo está lá onde eu mostrei para vocês. Tanto roçado como aqui, olha só. Então, está vendo aí as moitas. Ali na frente eu percebo um pouquinho mais do que aqui. Mas nada que um roço não dá para resolver. Passar um venenozinho de toco aqui, alguma coisa do tipo, tá bom? Olha só, para vocês terem a noção. 360 graus. Aqui tem água, pessoal, para beber de poço artesiano, tá bom? E tem duas casinhas. Tem uma casa aqui que serve para o morador. Casa de 6x7, eu mostro aqui para vocês. Aproveitando aqui, olha só o cupul, né? Olha, o pé está carregado, tem mais para cá. Olha aí. Bom, aqui está o solo. Aí o cara fala assim, é uma terra mista, meio arenosa. Mas é daquela terra que o boi mete a boca no capim, arranca o capim não, pessoal. Não. Logo já chega no bar aqui. Então é uma terra mista, bem interessante, olha só. Que está bacana demais. Uma terra documentada. Fácil acesso. Perto da cidade de Brasil Novo, perto da cidade de Altamira. 60 km para Altamira são uma horinha de caminhada, uma horinha de carro na realidade, né? Aí você tem 30 km de chão, mas é boa a estrada. Eu vim no meu gol, pessoal, para cá. A casinha é essa daqui, pessoal, bem simples, né? De madeira. Tá bom? Olha aí. Se a pessoa chegar aqui nessa casa e colocar aí uma área em volta, pronto. Fica, protege bem a madeira e você pinta isso aqui. Fica uma casinha bem legal. Uma região bem plana, perto da casa. Legal pra caramba isso daqui. E lá está o pasto, né? Olha só. Mais um pouquinho do pasto. Braqueara, gente. Numa terra dessa mista. Em uma terra semi-plana, igual essa daqui. Olha a cor do braqueara aqui, olha só. Bem verdinho, né? Numa terra dessa daqui, pessoal, que onde bate a água realmente infiltra. Caramba, é muito legal, viu, abençoados? Tem algumas fruteiras. Vou filmar pra vocês e vou filmar a residência. É muito simples, pessoal. A casa já é bem antiga. Vou filmar pra vocês agora lá. Qual é o valor aqui, Givaldo? 700 mil reais é a pedido do proprietário, tá beleza? 700 mil. Tem condições de fazer 350, 400 mil de financiamento aqui pelo banco, pessoal. Inclusive, o proprietário tem o financiamento aqui e vai quitar no ato da compra. Você que for comprar esse daqui vai acompanhar o proprietário para que ele possa fazer a quitação. Essa terra não tem multa. Toda essa derrubada foi feita antes de 2008, tá? Ele já tem mais de 20 anos que mora aqui o proprietário. E você consegue fazer os financiamentos aqui pra essa propriedade. Pessoal, não tem multa. As documentações da propriedade estão ok, né? Tem toda a documentação. É terra legal, do terra legal. Então tá tudo certinho. Vizinhança, ele me informou. Aqui é onde a parte tá mais juquirada, né, pessoal? Olha só. A vizinhança, pessoal, só gente boa mesmo aqui. Olha só, top. Vizinho bacana. Você não vai ter problema aqui com vizinhança, não. Aqui não tem resisto de roubo nessa propriedade aqui, dessa região aqui, pessoal. Não tem, tá bom? Então tranquilo. Bom de se morar. Fácil acesso. Então você que quer vir pra um lugar bacana, já começar a ganhar um dinheirinho, quer uma vaquinha, perde cacau. Tem fruteira, né, pessoal? Laranja. Perde cacau. Aqui dá pra poder você ganhar um dinheirinho ainda com cacau, pessoal. Falta podar, falta arrumar por aqui, mas ele produz direto. Mostra aqui também um pouco do solo aqui, olha só. Né? Ó. Terra mista mesmo, ó. Aqui onde tá o cacau? Terra mista aí. 45 anos já, né, pessoal? Ele era telha de barro antes, mas ele colocou telha que a gente chama de brasilite aqui, né? Tá aqui à frente, lá atrás é uma caixa d'água. Essa caixa d'água ele ganhou de presente. Quem comprar vai ter que dar outra caixa pra ele, tá bom, pessoal? Pra ficar essa daí. Aqui à frente, como eu falei, olha. Um passozinho, posto de saúde ali, a escola, tudo bacaninha, pertinho. Só atravessa, pro seu filho estudar, só atravessa a pista aqui. Aqui a antena pega sinal da Vivo. Beleza, viu? Aqui é a parte interna da casa, pessoal. Essa casa é composta por essa parte que eu estou aqui, a sala. Aqui tem um quarto, viu? Um quarto bem amplo. Tudo muito simples, mas muito legal. É... Aqui, né? Tem uma cama ali, outra ali. Tem bastante espaço aqui. Outro quarto aqui, pessoal. Olha só a cozinha. Interessante, pessoal. Não tem praga, viu? Questão de piunça, as coisas, muriçoca. Não existe. Aqui é um quarto que serve de dispensa. Claro que precisa dar uma reforma, né, pessoal, aqui nessa propriedade. Ou quem tem dinheiro aí pode até fazer uma outra. Aqui é mais outro quarto. Onde ele coloca aqui algumas ferramentas, tá bom? Por aqui. Caixa de banana. A terra tem pé de coco, pessoal. A terra mista aqui produz tudo. Aqui já é saindo, pessoal, da casa. Vindo aqui, olha só. Né? E aqui é uma área de serviço. Ariazinha, a pia ali, pra poder você fazer o... Lavar louça. Água encanada. A água aqui é de excelente qualidade. A água de bebê, pessoal, é água vindo de poço artesiano, tá beleza? Aqui é o banheiro. Banheiro sim, pessoal. Né? Só tá tudo aberto aqui. Você vê que fica aqui tranquilo. E ninguém mexe. Então, isso é muito bom. Aqui pertinho da casa. Ali já tem pé de cupu. O pasto começa logo aí atrás. Aí, com os pés de açaí ali, olha só. Olha como é que tá esse pé de coco aqui, ó. Bastante coco. Terra que dá tudo aqui. Cana aqui. Bastante cana. Várias fruteiras aqui, pessoal. Mamão, laranja. Bastante pé de laranja. Pé de coco. Eu já até chovei dois... Bebi água de dois cocos aqui. Então, pessoal, você que quer uma terra... Tô finalizando o vídeo aqui. Documentada. Sem problema. Sem multa. De nada. Pra você começar a trabalhar tudo certo. Certo com o documento da Depará. Certo com o Nuno Incra. Certo no Terra Legal. Essa aqui é a propriedade. Sete centos mil reais. Porque já tem três alqueiros de pasto. Tem um pouquinho mais, segundo o proprietário. Tá? Uma terra de fácil acesso. Não pega balsa pra ir pra ela, né? Pra ir pra cidade de Altamira. Daqui ao aeroporto de Altamira. Vai dar aí uns... É... 70 quilômetros para o aeroporto. Pra cidade de Altamira. 60. 45 pra cidade de Brasil Novo, pessoal. Então tá aqui. Tô vendo várias mudas por aqui. Pé de coco. Olha aqui a saizeira, pessoal. Uma terra dessa produz tudo. Cacauzinho roxo aqui, olha só. A pergunta que talvez cabal pra aqui, pra mim, seria... Givaldo, você compraria essa terra pra você, pessoal? Se eu tivesse os 700 mil, eu compraria. Por que que eu compraria? Porque aqui, esses três alqueiros aqui, dá pra criar aí 80, 90 gado aqui. Dá pra criar aí 40 vacas, tranquilamente. São quatro repartições. E você pode colocar... Fazer mais repartições, considerando que aqui tem madeira. Tem muita madeira aí na mata ainda. Muita madeira. O curral já tá feito. Então você precisava fazer só mais algumas repartições. E... Criar até uma quantidade maior. Colocar uma carga maior, né? Às vezes a pessoa pergunta pra mim... Quantos animais por alqueiro? Depende. Depende da divisão. Depende se o pasto tá limpo. Depende de muitos fatores, né? Mas aqui, 45 vacas aí. Às 50, tranquilo. Pra você, do jeito que tá. Dá pra criar. Ou 90 sem gado aí. 90 sem gado. 90 sem bois aqui, tranquilo. Valeu, pessoal. Ali tá a casa. Eu me despeço de vocês, abençoados. Vamos botar aí o Brasil pra frente. O nosso agronegócio aí. E fazer acontecer, né? Produzir comida. Tá muito bom. A venda de gado. Valeu. Um abraço pra todo mundo. Deus abençoe. Fui.